Bem, pode escutar que essa aqui do DJ Lucas do Taquariu é foda hein Eu falei foda não fodinha Eu vou chupar sua buceta, deixar ela molhadinha Quando eu for botar o peru, quando eu for botar o peru Quando eu for botar o peru, daquela escorregadinha Daquela escorregadinha Quando eu for botar o peru, daquela escorregadinha Quero escorregadinha, quero escorregadinha Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito de chata novinha Que eu vou socar no teu corpo Faz a posição cachorra Que eu vou socar no teu pão É pau que tu quer Menina tu catarada Hoje aqui na minha base A porcaria é liberada O lugar do taquário Toma é só soçocadão É só soçocadão É só soçocadão Toma no palma no bucetão Toma no palma no bucetão Toma no palma no bucetão Toma no bucetão Pega a visão PH Shake do Youtube É outra parada Entendeu? É só áudio pornográfico Eu vou chupar a sua buceta Deixar ela malhadinha Vou chupar a sua buceta Deixar ela malhadinha Quando for botão peru Quando for botão peru Quando for botão peru Daqueles cor Daqueles corregadinha Quero escorregadinha Quero escorregadinha Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Deixar ela malhadinha Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Deixar ela malhadinha Cadela, pica de quarto Que eu vou socar no teu corpo Faz a posição, cachorra Que eu vou socar no teu corpo É pau que tu quer Menina, tu tá tarada Hoje aqui na minha base O Lucas do Taquariu Toma, é só socadão É só socadão É só socadão Toma no, toma no bucetão Toma no bucetão Toma no, toma no bucetão Toma no bucetão Pode escutar que essa aqui do DJ Lucas do Taquariu é foda Não falei foda, não fodinha, pô Falei foda Vem Vem